Bom dia, crianças do segundo ano 1 e do segundo ano 2. Como estão? Espero que estejam bem. Criança, hoje a Tia Jasmina veio com o couro vermelho. Lembra o quê? O Saci Perere. Em homenagem ao dia do folclore, hoje a nossa arte vai ser o morigame, vai ser o Saci Perere. Tá? Olha, crianças. Vocês conhecem a lenda do Saci Perere? Vocês sabem o que é linda? Muito bem. Lenda é uma história inventada, uma história que não existe. Não é isso? Então, a Tia Jasmina vai falar uma lenda do Saci Perere, tá? Bem rapidinho para vocês. Vamos lá? Saci Perere era um negrinho que tinha duas pernas. Mas ele era tão brincalhão, ele gostava de aprontar com as pessoas. Tinha perto da casa dele uma galinha criança, que ela não a enxergava direitinho. E ela tinha o fogão a lenha. Só que é fogão a lenha, né? Aquele que a gente coloca a madeira, que é a lenha, para poder cozinhar. Porque não existe gás. E o Saci Perere ia na casa dela, estampava a panela do feijão, que colocava a areia, colocava pedra, derramava e saía indo. Foi o dia de ferro dele, né? Certa vez, a vovózinha pegou, a velhinha, né? Eu vou aprontar com esse negrinho, damadinho, o Saci Perere. Ela pegou e colocou, tipo uns foguinhos, dentro da panela. Sendo que ela só queria dar um susto no Saci Perere. E nesse dia, o Saci Perere foi, tá, 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 andando, né? Ele fez, ao contrário, ver dele de estampar a panela, né? E colocaram aí, o que ele costumava fazer. O Saci Perere, ele pegou e foi mexer na lenha da velhinha. Quando ele pegou na lenha, pam, explodiu. Então, nesse momento, o Saci Perere perdeu uma perna. Se for só com a perna, crianças. A velhinha ficou triste. O Saci Perere ficava triste. Certa vez, ele só com a perna, tinha dificuldade de andar, né? Aí apareceu, sabe o quê? Uma fada madrinha. Falou pra ele. O Saci Perere, o que eu vou fazer pra você? Pra você ficar feliz. Vou me dar um golo, um golo. Com essa partinha aqui, vermelho, mágico. Você vai colocar na sua cabecinha. E aonde você quiser ir, você vai, se passe a mão. E você vai. Você está arrependido das brincadeiras que você fazia, não é isso? O Saci Perere falou assim. Ele colocou o golo na cabeça dele. E a partir daquele momento, criança, o Saci Perere ficou feliz. Fez amizade com a velhinha. Entendeu? Gostaram da história de hoje? Sim! É uma lenda. É uma história inventada. Não existe. Bem, crianças, vamos nomear o material de hoje? Cola, canetinhas, lápis, tesoura. A tia Jandina trouxe pedaço de papel vermelho, pedaço de papel preto, pedaço branco. Você, em casa, pode utilizar uma folha de ofício branco, pintar todinho de vermelho, a metade, né? E a outra metade de preto, tá? Vamos lá? Começar. Pega-se a folha vermelha. Vamos primeiro fazer o globo, certo? Sempre visualizar a pontinha, duas pontinhas, para a tecla aqui. Fica fechado o nosso sacio. Agora, eu vou recortar esse pedaço aqui, tá? Vou dobrar. Pronto. Dobrei. E vou cortar. Certo? Pronto, criança. Ficou enquadrado, tá? Muito bem. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Ó, quadrado, tá? Eu vou soltar um só. Vou pegar outra agora, tá, criança? Ó, quadrado, faço isso. Fico essa pontinha aqui, né? Pronto. Nessa pontinha aqui, tá? Eu vou pegar o meu papel preto. Vou listar. Ó, eu peguei o meu papel preto, coloquei o meu papel preto em cima e eu disse que aqui a pontinha eu vou botar, que é o rosto do saci pererê, tá? No catinho da minha folha preto. No meu quadradinho preto eu tirei a medida, tá? E antes. Essa medida aqui, ó. Agora vou pôr. Tá fechando aqui no meu sacinho. Muito bem. Depois eu quero que mude foto, tá? Bem, crianças, eu estou colando aqui a parte do roxo, né? Aquele triângulo. Vamos ver. Olha como ficou, tá? Vou colocar só um pouquinho de cola. Aqui perto que pôr. Muito bem. Agora eu vou pegar o meu pedacinho branco, tá? Vou fazer os olhos. Só se pereire. Vou desenho aqui para os olhos. os olhos. Pronto. Ó, crianças, tá? Agora eu vou cortar os olhos do meu saci, perere. A criança, o saci perere, fuma cachimbo. Por que que ele fuma cachimbo, tia Gessina? Porque lá na cidade onde ele mora, né? Aliás, na cidade não, se você não mora na cidade, né? Na floresta, nos matos. É característica deles, fuma cachimbo. Vocês vão ver algumas gravuras disso assim, perere, fuma cachimbo. Olha aí, tia Gessina pôs os olhos. Agora, desse pedacinho aqui, ó, que sobrou do vermelho, tia Gessina vai cortar a boca, né? E lembrando, que o saci perere, ele tem os lábios grossos, assim, ó, tipo da tia Gessina. Muito bem. Tô terminando aqui de fazer, ó. O meu saci ficou lindo. Vou fazer aqui, ó, só uma pontinha pra o nariz. Aprendinho aqui, bem pequenininho. Mas aí, com o narizinho dele, gente, é escurinho também, certo? Gostava do saci perere? Só apertar assim aqui. Olha! Agora vamos dobrar, né? Essa pontinha. Fica tipo da tia Gessina, não. O fogo dele, tá, criança? Vamos encostar até a ponta lá do do fogo. Ó! Então, crianças, vocês gostaram do saci perere? Bem, crianças, chegamos mais ao fim da nossa aula de arte. Espero que tenham gostado fazer o nosso saci perere. Não vou pedir pra vocês dar um nome, porque ele já tem um nome, né? Saci perere. Beijos e até a próxima aula. Tchau! Tchau!